Cansei de te dar valor Falei tchau e benção amor Foquei na madruga ali Colei lá me sucumbi Se me verem lá, ai não vai prestar Que elas vão pedir e eu não vou negar Que elas vão pedir e eu não vou negar O que que essa garota fez comigo Tirou as algemas do bandido E essa lada vai, vai mexer lá é Que o resumo é E o que que essa garota fez comigo Tirou as algemas do bandido E essa lada vai, vai mexer lá é Que o resumo é Depois eu olhei Cansei de te dar valor Falei tchau e benção amor Foquei na madruga ali Colei lá me sucumbi Se me verem lá, ai não vai prestar Que elas vão pedir e eu não vou negar Que elas vão pedir e eu não vou negar O que que essa garota fez comigo Mas do bandido E essa lada vai, vai mexer lá é Que o resumo é E essa lada vai, vai mexer lá